Música 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 Amém. 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 O maratou, babaxéu Ixébu, o rei O cu tapo, ó pa, oxéu Ixébu, o rei O cu máfale, ninéfale, no têre Ixébu, o rei Abigo, xéu, fuó Aou, xéu, o bumbi Ixébu, o rei 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 É que é que sou louva-me lá, oh É que é que sou fome É que é que sou tu me sile, oh É que é que sou fome É que é que sou fome É o avim É o avim É un ano, oh É que sou fome É que sou fome É que sou fome É que sou fome Ewa Mi Eye Emi Emi Loma Emi Loma Oluza Oba Oluza Ewa Mi Ewa Mi Ewa Mi Ele,vei tê, ele, o brilho, única e o ará, e o ará, e lhe, e brili, Amém, amém. 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 Tiova, Lovawa, Elitawa, Konyule, Tiova, Lovawa, Elitawa, Pengi, Tilae, Ziwa, Lengi, Babao, Mama, Ziwa, Lolu. Jodhia iu, jodhia iu, olua niopana 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 Jodhia iu, jodhia iu, jodhia iu, jodhia iu, olua niopana Jodhia iu, jodhia iu, jodhia iu, olua niopana Jodhia iu, jodhia iu, jodhia iu, jodhia iu, olua niopana Jodhia iu, jodhia iu, olua niopana Amém. 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 O Bani, O Bani, Olo, yeah Oya, modu pe Oluwa, be mori on, lati man saba Oya, modu pe Oluwa, be mori on, lati man saba Oya, modu pe Oluwa, be mori on, lati man saba 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 Olywa, be mori on, lati man saba Oluwa, be mori on, lati man saba Oluwa, be mori on, lati man saba E NITOLO NU SHETIRE E NITOLO NU SHETIRE E NITOLO NU SHETIRE E NITOLO NU SHETIRE Amém. 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 Bíblia e mímilá si, Jibígi kígá, Jibígi kígá, Jibígi kígá Olu ajo, oh oh E Deacone, E Jomo, vipê Baieko, mami, shuban, wa te mi mami E kemi wa samba, imole, wale Música 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 Amém. Amém. Amém! Amém. Amém. Aleluia. 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 I'm going to turn it off. Oh, and the same amasino Oh, Lord, I want to be in the number Oh, and the same amasino 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 Oh, and the same amasino